E nem que longe nasce me ante Pode ser cá de Minha voz grande E o que eu te amei Sã-nã-te fazida E o sabendo De lá na tá Ok A lhe mostra a lhe mostra E o que eu te amei E o que eu te amei O que eu te amei Prea la lhe conste E o que eu te amei O que eu vou, este a minha, estou com o Zinho a tua Isso não é obrigado pra vida de Zinho a tua O que eu vou, este a minha, estou com o Zinho a tua Dinha que eu vou, e os que eu vou, em mim, é a minha Faltamente sim, carnet, eu não se parei E o que eu sou vencedor, a? tiva, se o ela E o orçamento de uma natal Ok O que me morrinho e o que eu sei, O que eu sei do que eu sei, Eu tenho que dar uma vez descoberia, O que eu tenho que serão de amor e a ferram, Para que eu fiz que eu estou estou a portar e a esperança, Para que eu fiz que eu estou a rostar e a minha, Que a gente tem um alimento, um alimento, um alimento. A gente tem um alimento. Amém. 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 Marese o tsar Marese o tsar Marese o tsar Quando o namor dame aste Marese o tsar Eu não adiantrei Zima o rosto E não é esse bar, que há de um bom, um bisão de mim. Vim e aqui, não se adembe a rei, e não é, não cadê-te em senso. E não para mim e me lembro, não é a reata, não é a reata, não é a reata, não é a reata. Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!